Salve galera, eu tô aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez vamos tá fazendo uma abertura de caixas pra tentar desbloquear o grife, eu tenho bastante caixa até, eu tenho todas essas caixas aqui do patamar 30 até o 70 e mais 8 caixas adicionais e também tenho essas caixas aqui do caminho de troféus que é até bastante, tem bastante meia caixa, o grife já está aqui no jogo, vou mostrar aqui pra vocês, abra caixas Brawl para desbloquear. Brawl era aqui bem interessante e aqui na loja eu tenho uma caixa grátis, vamos começar por ela já sem enrolação, já fazendo abertura, Brawl era épico, espero tá ganhando, tô meio tenso porque eu não ganhei no desafio e eu só tenho essas caixas aqui, é até bastante mas eu não confio tanto porque não tem... Nossa, 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 tá, demos muita sorte, meu, eu tenho uma sorte pra ganhar Brawler que não tem, não tá nem escrita essa sorte pra ganhar Brawler, já ganhamos o grife, grife é o dono da loja de lembranças, sai um negocinho, de lembrancinhas do Star Park, apesar dos negócios estarem devagar, ele lança moedas, as moedas da caixinha de gorjetas dos funcionários. Ele é épico, o oitavo Brawler é épico, daqui a pouco já tá que nem mítico, 20 Brawler, mas eu vou pegar esses negocinho aqui, já pra pôr ele, vai dar pra maximizar ele, eu acho, né, pegar Star Power e Poder de Estrela, já que... Eu tenho bastante negocinho aqui pra pôr de Ponto de Poder, achava que ia demorar um pouco mais pra ganhar, o bom é que eu não vou gastar tanta caixa e eu não quero gastar tudo, agora que eu já ganhei ele, se eu não ganhasse eu ia gastar tudo, mas agora eu quero o máximo de negócio que der, eu vou abrir esse pacote de rações logo, logo, cadê ele, grife, aqui, Brawler, muito legal, ataque dele é máximo, nossa, vamos talpando ele aqui, acho que vai dar pra pôr nível 7 com esses negocinho que eu peguei, será? 390, 480, perdi muito ouro, é, deu pra pôr nível 7 certinho e faltou um pouquinho para o próximo nível, mas vamos tá pegando aqui o negócio, opa, tem missãozinha, pensa 15 baterias com grife, mil fichas, acho que todo Brawler agora vai ter essa missão, né, mas enfim, vamos ver o pacote de rações e... É, não gostei, o mais daorinho aqui foi o Stu, mas eu não gosto tanto do Mr. P e Eugênio, eu nem jogo de Eugênio, mas enfim, será que tem mais ainda negocinho perdido? Acho que não, acho que eu peguei todos, mas enfim, vamos tá abrindo as caixas agora, pra tá pegando acessório e quem sabe o Poder de Cível, opa, já dá pra ocupar, agora é nível 8, né, que ele vai, isso, é nível 8, tá, é, quanto ouro? Porque eu tô 13 mil, eu quero pegar 20 mil, que se eu não me engano dá pra comprar uma skin de ouro, na verdade eu precisei de mais, acho que é 35 mil pra comprar uma skin de ouro, porque tem a prateada também, né, é, acessório eu não vou ganhar provavelmente, eu dou muita, muita azar pra acessório, eu só dou sorte com Brawler mesmo, Poder de Estrela pior ainda, acessório até vai, em falar em acessório, não tem só o acessório do Grif pra ganhar não, tem esse acessório aqui, do, não, do Gailão, o que lançou hoje, hoje mesmo, né, quinta-feira, que lançou o da Pan, aqui é o acessório da Pan, que eu quero muito ganhar, e acessório do Low, que eu também quero muito ganhar, que foram os últimos acessórios dessa remessa, mas enfim, eu acho que eu não vou ganhar eles, porque acessório dou muito azar, será? Não, aqui, as meia caixa vai ser as caixas que mais tem chance de ganhar, mas mesmo assim, não acho que eu vou ganhar, mas já tá de ótimo tamanho, só o Brawler, eu já fico muito feliz, eu vou abrir tudo essas caixas, quem sabe eu abra até umas do, do caminho de troféu, obtenho, ah tá, porque eu criei um negócio, aí, boa, consegui pôr ele nível 9, vamos tá gastando mais uma penca de ouro, e agora eu fiquei com 14 mil, tá, ainda ganhei mais mil de ouro naquela hora, a Star Power dele eu nem sei quais são, eu tinha que ter visto isso antes, mas enfim, ganhando ou não ganhando Star Power, eu já tô feliz, nossa, quanto duplicador, eu já tô bem feliz de ter ganhado esse Brawler rápido, né, acho que foi com 5 caixas, 6, enfim, vamos tá abrindo só mais duas meias caixas, vai, abrir essa daqui, ouro, nossa, sério que eu não vou ganhar, putz, mas enfim, vamos pra partida selecionar ele aqui, pô, mas de qualquer forma, eu tô realmente muito feliz de ter ganhado ele, queria ter maximizado ele, mas de qualquer forma, cara, muito feliz, nossa, o range dele é curto, eu não joguei muito com ele na caverna de treino, se eu não me engano, ele disponibilizou pra tá jogando lá ontem, ou antes de ontem, não lembro, mas eu não joguei muito, eu queria ver mais em partida, eu não tava tenso de ganhar, eu vou ignorar esse Derek, eu acho que é bot, ó, o super dele eu vi que dá muito dano, olha isso, 2 mil de dano, nível 1, nível 1 não, né, nível 9, eu maximizei ele, só não peguei Star Power, então, muito interessante o super dele, ele é, ele é meio difícil de jogar, eu, pelo que eu tinha visto, mas, olha isso, se o cara tá grudado na parede, você dá muito dano, eu não entendi muito bem ele, no, no seguinte aspecto, ele dá mais dano, quanto mais perto o cara tiver, ele dá mais dano nesse tirinho dele, só que, tipo, o Brawler não tem muita vida, então, isso é meio zoado, tipo, o Spike, é, querendo ou não, também é assim, né, quanto mais perto, mais o Spike vai dar um daninho ali, mas, querendo ou não, o Spike tem uma sobrevivenciabilidade boa, ele consegue desacelerar os inimigos, o Griff não faz isso, então, meu Deus, a minha mira com ele é péssima, eu tô treinando ainda, tô descobrindo o Brawler, mas, enfim, isso aí eu não gostei tanto, porque o Brawler não tem tanta vida, é um Brawler mais frágil, e ele tem uma mecânica que te faz se aproximar dos Brawlers, contra uma Piper, um Brock, uma Bia, esses Brawler Sniper de pouca vida, isso vai ser ótimo, o Brawler vai ser muito bom, mas, agora, contra um tanque ali da vida, o Brawler não vai conseguir tá se saindo muito bem, não, é, isso é o que eu acho, né, ainda tem que ver ele na gameplay, ó, chegue aqui num pouco, ele acaba sendo muito forte, mas, contra esses outros Brawlers aí, não sei não, mas, enfim, bora pra próxima. O bom, o bom de ter desbloqueado ele aqui, né, nas primeiras caixas, é que deu pra pôr ele nível 9, porque, no azar que eu tava ali pra ganhar ponto de poder, eu não ia conseguir nem pôr nível 9. Cara, eu tava vendo uns vídeos, sempre antes de lançar Brawler, eu vejo vídeo, né, de pessoa abrindo, pra tentar meio que ficar um pouco menos tenso, todos os vídeos que eu vi, as pessoas demorou muito pra desbloquear o Brawler, e só teve vídeo que eu vi que nem desbloquearam, viu, esse Brawler aqui é épico, mas tá pior que lendário pra tá desbloqueando, mas eu consegui tá desbloqueando bem, eu desbloqueei o Squeak mais rápido que ele ainda, né, quantas caixas que eu desbloqueei o Squeak? Eu não lembro, acho que foi 3, ele eu desbloqueei com 5, dá pra pôr até no título, mas Brawler aqui bem divertidinho, eu gostei dele também, da personalidade dele, acho que é um dos Brawlers mais carismáticos aí dos últimos Brawlers que vem lançado, o Supercell ultimamente não tem lançado Brawlers muito legais assim na personalidade, mas o Griff, eu gostei, não só a personalidade dele, mas o design dele, eu achei bem da hora, o que eu não gostei muito dele mesmo foi a mecânica que me parece um pouco estranha, mas enfim, bora pra próxima. Começou aqui partidinha, Brawler de 0 a 10, ainda tô jogando um pouco com ele, mas eu dou 9, ele é um Brawler bem da hora, como eu disse, o único problema dele é que a mecânica dele ainda não me fez muito sentido. Aqui ó, contra uma pena, no caso esses caras no começo de jogo eu acho que é tudo bot, mas contra esses Brawlers assim, essa mecânica dele vai ser muito boa, agora eu chego nesse Buu aqui e faço isso de chegar perto dele, eu vou só morrer, então é um Brawler que acaba pecando nisso né, a mecânica dele meio que não faz sentido com a vida dele e o estilo de jogo dele né, ele é um Brawler mais de jogar a longa distância. Mas, tem que ver ainda, no caso aqui é bot, então não dá pra ter uma, ai, não dá pra ter uma boa certeza de se o Brawler é bom ou não. Eu ainda não vi as store power dele, tudo que eu vi foi o acessório dele, eu tinha que dar uma olhadazinha nisso, inclusive, salve pra quem tá assistindo aí, não sei se vai tá assistindo aí, mas... Eu ainda tenho que ver ainda os poderes de estrela dele. O acessório eu vi, que é aquela bomba que estoura as paredes, acessório muito bom, opa. Esse negócio também do Super de ir e voltar e dar dois danos é realmente muito bom, é um Super bem divertido, você taca ali, você vem aqui atrás da parede, ele volta pra você, então, bem da hora. Se eu não me engano, o único Brawler que faz isso é o Kork, inclusive, sem fazer nada, é o Kork que faz isso, o único Brawler, e ele tem essa mecânica aqui, é realmente muito interessante. Mas, bom, galera, espero que vocês tenham gostado, valeu e falou!